Está aqui o grande segredo para emagrecer de forma bem rápida e eficaz. Chamam isso de ozenpik de pobre, ou até mesmo ozenpik natural, porque isso aqui é uma fibra que você pode consumir e custa menos de 10 reais, ao contrário do ozenpik que custa em torno de mil reais a caneta. E isso aqui vai trazer um efeito muito parecido com o ozenpik na questão de reduzir o açúcar no sangue, trazer saciedade e com certeza vai melhorar muito a sua saúde. Então, por favor, já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e me ajuda a crescer aqui para continuar trazendo conteúdos como esse para você. Super importante, pode impactar a sua vida de uma forma muito positiva. Se você vive em uma caverna e nunca ouviu falar em ozenpik até hoje, saiba que esse medicamento é o medicamento mais famoso do mundo quando o assunto é emagrecer. O ozenpik é uma verdadeira febre no mundo inteiro porque ele reduz o açúcar no sangue, ele baixa a sua glicemia, ele traz saciedade e consequentemente você perde muito peso e de forma muito rápida. Por isso que ele se tornou uma febre. Mas tudo tem um preço e nesse caso aqui o ozenpik custa mais de mil reais. Só que eu vou te trazer essa dica aqui do piscilion, conhecido popularmente como ozenpik de pobre. É um ozenpik natural, pois o piscilion é uma fibra 100% natural que você pode consumir na sua alimentação todos os dias que tem esse efeito. Ajuda a redução de glicose no seu organismo, traz muita saciedade e vai te ajudar a perder peso. Isso aqui custa em torno de menos de 10 reais e 100 gramas. Em 100 gramas de piscilion você tem quase 80 gramas de fibra. Se você considerar que todos os dias nós devemos comer em torno de 30, 35 gramas de fibra, pelo menos, sendo que o brasileiro em média não consome nem 10, pensa o quanto isso pode te ajudar. Uma alimentação saudável regada a fibras é o que você precisa para te trazer saciedade, reduzir o colesterol, reduzir o açúcar no sangue, melhorar a sua sensibilidade à insulina e, com certeza, trazer muita saúde e, claro, o emagrecimento por consequência. É só você adicionar isso. Então, pega essa dica, adiciona o piscilion na sua alimentação. Você pode tomar, colocar num copo de água, no seu suco, nas suas vitaminas ou até mesmo adicionar ali na sua alimentação. Coloca na sua salada, faz receitas, enfim. É só adicionar na sua alimentação diária. E se você chegou até aqui, não esquece realmente de curtir e se inscrever no meu canal.